Ficou, tá? Irmãos, somos pobres, somos nobres Que tem o que somos irmãos, irmãos Que damos o passo dessa nação Mais em 2010, faz eleição Dá o seu show, faz o seu sonho E todo o pará vai te alegrar Todo o Brasil vai te alegrar Deixa a saudade, leva a uma bagagem Esperança de felicidade E felicidade do brasileiro também Fora no pé, chute no dor Correio no chão E foi o jeito da nossa seleção E foi o jeito da nossa seleção Canarim, boa canarim E pra ter a raça, tem a mão na casa Se é assim que será, só a certeza Amigo abraça meu E não abraça meu Um povo em reunião Essa felicidade No momento de liberdade No momento de liberdade E é a raça, tem a mão na casa E é a raça, tem a mão na casa Música Música Música